E os festejos do acampamento Farroupilha de Chapecó encerram agora, no próximo domingo. E é claro que no nosso quadro Bons Tempos de hoje, vamos falar um pouquinho mais sobre esse evento tão especial que celebra a cultura e a tradição gaúcha. Boa tarde, Johnny! Boa tarde, boa tarde, boa tarde! Hoje mais um dia especial que estamos aqui para falar de bons tempos, mas antes, o nosso abraço que hoje vai para a Rádio Clube de Nanuai, que nos lembra que dia 14 de novembro estaremos lá com o projeto Bons Tempos, cantando para aquela cidade maravilhosa. Agora senta, que lá vem história! Hoje o nosso breve comentário é sobre os 20 anos do acampamento Farroupilha, que é o maior evento da cultura gaúcha fora do Rio Grande do Sul. E é também o maior acampamento de estrutura fixa do mundo, onde já foi gerada a primeira chama crioula do estado catarinense, com o fogo que veio no lombo do cavalo em 2019, criando a centeira para o fogo de chão que você pode visitar no Parque Farroupilha, fazendo parte já da nossa história. Falando em história, compomos a música que gravamos com os velhos Tauras, em homenagem aos 20 anos, e eu vou mostrar um trecho para você aqui e agora. Vem pra nossa Chapecó, Vem ao Parque Farroupilha, Vem pra cultura gaúcha, Reuna toda a família, Tem churrasco e cavalgada, Tem fandango e chimarrão, Acampamento Farroupilha, É o maior encontro da tradição. Vem, 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 vem ver, Acampamento Farroupilha, Vem ao parque, Vem viver, Até semana que vem, Se Deus quiser, É claro, Ele vai querer. cloud br skyscobilha. E aí A ver. E aí